E cientificamente, falando de método, o que você estudou? Você estudou, por exemplo, sei lá, como é que você aprendeu? Você foi buscar onde isso? Cara, na minha época não tinha tanta coisa quanto tem hoje, sabe? Não tinha internet, porque você entra hoje e tem um monte de gente falando de finanças. Então, acho que um pouco por causa disso... A tua época é que ano? 2008 para 2009. Então, não tinha isso, faz uns 12 anos. Então, eu peguei, eu comecei a investir do nada, sozinho. E aí eu fiz a cagada, aí eu comecei a estudar. Então, tinha umas certificações profissionais para você trabalhar no mercado financeiro. Então, eu comecei a estudar por elas. Então, eu baixei um monte de apostila, comecei a estudar. E aí eu tirei um monte de prova, eu passei um monte de prova, então eu podia trabalhar no mercado, sabe? E eu comecei a estudar por isso. Só que ainda assim eu não tinha muitos livros, eu tinha poucos livros. Eu li na época um livro de análise técnica, algumas coisas assim. Só que aí eu comecei a aprender mesmo no mercado, na prática. E aí, cara, eu acho que é uma forma eficiente. Aliás, é uma forma que funciona, mas não é eficiente. Porque você vai dando cabeçada, velho. Entendi. Você vai errando muito. Mas se você for sábio para aprender com o erro, você cresce. Se não, você só vai dar cabeçada. E acho que aqui tem uma parada até do conceito da resiliência. A pessoa fala de resiliência. Tipo, resiliência não é você tentar a mesma coisa até dar certo, sabe? Resiliência é você tentar coisas diferentes até conseguir chegar no seu objetivo. E aí eu fui fazendo isso até dar certo. E eu fui aprendendo, errando, aprendendo, errando. Lendo relatório de empresa, lendo balanço de empresa. Vendo relatório de caso de research, relatórios de fundos. E aí eu fui sozinho na prática. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que era muito importante eu estar próximo de pessoas que manjavam muito mais do que eu. E aqui entra o ponto do ego. O ego te impediria de fazer isso. A humildade te faz crescer. Então eu fui atrás de vários bilionários. Foi muito doido isso. Quando eu atingi a liberdade financeira, que é o conceito de quando você tem uma grana investida que te rende mais do que você gasta por mês. Eu falei, velho, por que só 1% das pessoas conseguem se aposentar no Brasil? Qual a mesma qualidade de vida? E as outras 99% não. Aí eu comecei a viajar o mundo, comecei a conversar com um monte de gente. Eu fui atrás de bilionário. Foi muito louco. Eu dormi na casa do CEO do Walmart na América Central. Sério? Uma semana. Como você chega nesses caras? Cara, e-mail. E-mail, mensagem. E na época eu não era o primo rico. Então era bem mais difícil o acesso às coisas. Então eu mandei muito e-mail. Só que eu mandei umas 100 vezes mais e-mail do que as pessoas que eu consegui acessar. Mas essas poucas pessoas me ensinaram muito. Então eu conversei com muito investidor, muito gestor. E isso me fez aprender a crescer. E com o passar do tempo eu sempre fui investindo o meu dinheiro. Mas qual que era a mensagem que tu mandava? Qual é a cara? Sou burrão, quero aprender contigo. Não, é porque eu tive um enredo que eu construí que era o seguinte. Cara, eu estou investigando o código da riqueza. Eu quero descobrir qual é o código da riqueza, cara. Existe um trabalho feito por Napoleon Hill desde a antiguidade em que ele entrevistou as pessoas mais fodas do mundo. Napoleon Hill, que é aquele cara ali do livro. Que é aquele cara do livro. Pô, ele entrevistou Henry Ford, presidente dos Estados Unidos, alguns, várias pessoas. O diabo. Eu falei, cara, e eu estou continuando esse trabalho. Eu quero entender qual é a convergência entre as pessoas que são bem-sucedidas. E eu estou produzindo um documentário. Então lá eu investi um milhão de reais, quase um milhão de reais no meu bolso, para montar um time e viajar o mundo atrás dessas pessoas. Entendi. Então a desculpa é eu ia para gravar. Então você tinha uma boa desculpa. Você tinha um milhão de reais de desculpa, né? Exatamente. Você me tomou uma desculpa de um milhão de reais. Mas antes disso a minha desculpa era almoçar no PF com alguém. Eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo cada vez mais. E aí eu fui lapidando a minha própria metodologia de investimento. Cara, hoje eu leio o livro para caceta. Muito livro de investimentos. Hoje eu falo com quase todos os gestores do Brasil de investimentos. Então eu fui criando isso daqui. Ainda bem a boa notícia é que hoje é mais fácil aprender sobre finanças. Hoje é de graça, está acessível para todo mundo. Caralho, mas o teu método é sensacional, cara. Ouvir isso é muito foda, cara. Fiquei na casa do CEO do Walmart. Caralho. Como que faz esse papo aí, mano? Cara, então é muito louco. Até o cara, o CEO do Walmart, né? É chamado Guilherme Loureiro, né? Foi muito doido porque... É brasileiro? É um nome brasileiro. Ele é brasileiro. Sério? Só que foi no México, né? Eu vistei no México. Dormiu uma cena no México lá. E aí foi muito louco porque assim, hoje... Pô, vocês falam com um monte de gente. Famosa, gente, não sei o que lá. E hoje eu também falo, mas teve uma época que, cara, era... Meu Deus, eu estou ao lado desse cara, assim. E eu sempre fui muito esse cara de admirar os CEOs, as pessoas que chegaram onde eu gostaria de chegar. E aí eu lembro que a gente assistiu quase uma temporada inteira de House of Cards, velho. Não é ligado? Então eu ficava olhando, tipo, cara, eu estou com um cara cheio no House of Cards. Que doido. Então eu ficava analisando o comportamento do cara. Tipo, como que ele reage a isso? Fala com o filho dele e tal. Então foi muito doido. E aí a gente foi aprendendo, né? Então assim... Esses caras no dia a dia são como, cara? Eles são um tranco normal? Ah, normal, cara. Eles são meio maluco. Não, todo mundo é normal, cara. E todo mundo é meio maluco também. E todo mundo é meio maluco também. Essa é a realidade. É que, puta, a gente tende a criar uma figura na nossa cabeça de algo que é totalmente diferente da realidade. Todo mundo que a gente conversa, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar próximo de algumas das pessoas que me incentivaram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E conhecendo mais elas no bastidor, eu vejo que elas são normais, velho. Só que elas têm talvez alguns tweaks, assim, algumas pequenas alterações na cabeça delas de como elas enfrentam as atitudes do dia a dia, sabe? Por exemplo, cara, eu estou no restaurante. Eu estou no restaurante com alguém que não pensa assim. A pessoa vai comer e vai olhar só para a comida, sei lá. Tipo, ah, que gostoso. Aí eu vou olhar para alguém que pensa em negócios, essa pessoa vai olhar e falar assim, cara, está lotado aqui, né? Porra, está lotado. A gente está pagando R$100 aqui, o ticket médio por cabeça. Porra, isso daqui, então, deve faturar por dia tanto, por mês tanto. Então, deve valer tanto. Puta, a gente devia investir num negócio desse, sabe? Então, a cabeça é diferente. Ela vê os códigos da Matrix, né? É, ela vê os códigos da Matrix, assim. Só que quando você começa a investir, eu acho que isso começa a acontecer naturalmente, na sua cabeça. É, isso que eu ia te perguntar. Se é algo que se desenvolve... Sim, cara. Porque, qual que é a parada? Eu acho que tudo que você foca acaba... Sabe aquela parada? O que você foca expande? Isso daqui, tem gente que fala que é a lei da atração. Eu entendo um pouco isso daí que você está falando do lance do restaurante. Comigo é quando eu estou no Twitter e eu fico assim, caralho, esse cara aqui ia dar um bom papo. Caralho. Porra, esse cara aqui ia ser maneiro de trocar ideia com ele. Acho que eu vou tentar chegar nesse cara aqui. É da hora isso, né? E olha, isso é muito louco. Porque quando você liga uma chave... Por exemplo, pega o Pat Jordan, né? Porra, o cara de repente... Peter. Peter Jordan, né? Peter. É que o nome dele é esquisito. Eu errei o nome dele... Não, é que eu falei do Insta dele. Aham, é, eu errei o nome dele todas as vezes que eu falei aqui no Flow. É Peter. É Peter. Peter. Não é Peter, é Peter. É, eu fui gravar com ele e eu errei todas as vezes lá também. Sério? Pô, fez assim, ó. Eu segui o cara porque eu curtia o conteúdo geek, eu sou um cara geek e tal. Aí de repente tem um momento que ele começou a me seguir. E aí é muito engraçado, porque tem muita gente que começa a me seguir assim, que não tem nada a ver com investimentos. Passa um tempo, a pessoa está falando de negócio ou tem alguma coisa assim. Louco isso daqui. Por quê? Porque a pessoa por algum motivo começou a se interessar por isso, aí vem parar em mim e de repente faz alguma coisa. Então, tem essa coisa milenar da lei da atração, o segredo que você pensa e acontece. Tipo, pode ser, mas tem uma outra coisa que eu acredito que faz sentido também, que é o que você foca e expande. Então, pô, se tem uma mulher grávida, mano, ela está grávida e ela vai começar a ver que tem muita mulher grávida ao redor dela. É igual quando tu compra um carro, todo mundo está dirigindo o mesmo carro. É o carro, mano. Então assim, não é que tem mais carro andando em volta, não é que tem mais mulher grávida, é que você começou a focar nisso e começa a aparecer. Porque a nossa mente, ela é muito louca, ela não consegue processar tudo o que acontece. Tipo, pô, aqui você tem a TV ligada, tem a galera mandando mensagem, tem a gente olhando, tem água, tem toda a galera assistindo a luz. É muita coisa. Então, a gente tem alguns gatilhos, cara, que fazem a gente focar. Então, quando a gente está focando em alguma coisa, é igual, tá ligado? Quando você vai fazer corrida, Fórmula Indy, não é? Que é um oval? É. Oval, cara, eu já ouvi vários relatos que você olha para dentro da curva. Se você olha para fora, seu carro começa a meio que ir para a direita, assim. Então, você precisa olhar para dentro de novo. O cavalo, mano, se você vai virar com o cavalo, você pode ver que geralmente você olha para o lado que o cavalo vai virar. Se você olha para o outro lado, fica meio foda. Então, é muito louco, porque tudo acaba respondendo aonde você foca. O Mario Kart vira mais, né? Então, assim, o que você foca expande e nos negócios é a mesma coisa. Então, quando você começa a focar em fazer dinheiro, em investir sua grana, cara, você começa a encontrar mais oportunidades. As oportunidades começam a chegar em você, né? Então, é muito louco, porque você está focando nisso. Agora, se você foca em treta, se você foca em ódio, hater, discussão, briga, fazer cagada, mano, é isso que você vai encontrar na sua vida, entendeu? Por isso que eu acho que pode ser o segredo, mas, cara, pode ser também muito mais simples do que isso, sabe? Entendi, é, porque o segredo é ser good vibes, né? É, cara, o segredo, porra, é você fazer o bem para os outros, né? E, cara, uma coisa que eu aprendi é você não querer dar conselho demais para quem não quer ouvir, cara. Isso é foda, né? É, isso é foda mesmo. Isso é foda. Eu estava, porra, eu falo muito sobre educação financeira, né? E aí, tem um momento que eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo, velho. Eu queria falar com todo mundo no Brasil. Aí, eu tomei uma repreendida nervosa, assim. De uma galera, eu não entendi nada. Eu falei, uai, mas eu falei uma coisa na boa, assim. E aí, eu fui gravar um podcast, uma vez, com a Viviane Senna, né? Que é a irmã do Ayrton Senna. Eu falei, Viviane, dá para você ensinar alguém que não quer aprender? Porque ela trabalha com muitos projetos educacionais. Ela falou assim, não, não dá. Eu falei, caralho. Aí, eu falei, Bernardinho, dá para você motivar alguém que não quer ser motivado? Ele falou, não dá. Eu falei, caralho. Então, eu não vou ensinar quem não quer aprender. Então, aí que eu saquei. Puta, não adianta eu querer dar conselho para quem não quer ouvir, velho. Entendeu? É tipo, você tem que dar conselho para quem é sábio. O sábio, ele ama isso. Ele curte ser repreendido, porque ele aprende, ele cresce. Um cara que é um tolo, é um idiota, é um cara desumilde, ele não gosta disso. Porque ele acha que sabe tudo, né? Então, para mim, isso daqui é um dos grandes segredos da felicidade, mano.